E aí pessoal, bom, hoje vou trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de MyClub Emoções em Paz 2020 E vamos lá, é isso aí galera Bom, já que o MyClub não tem muitas coisas pra fazer Gatar uma moto eu tomei um susto Já que o MyClub não tem muitas coisas pra se fazer Eu tenho que inventar aqui pra fazer um vídeo pra vocês, tá? E o negócio é o seguinte, acabei tendo sorte Esses dias saiu um jogador bem legal E como vocês viram no título Eu tenho um Legend no Paz 2020 E é verdade, tá? Está aqui Xavi Hernandes É rapaz, aí você me pergunta Como assim o Xavi 80 de verão? Como assim você tem o Xavi? Vamos explicar aqui, vamos mostrar aqui primeiramente aqui Os detalhes do jogador Tá aí o Xavi Hernandes, aí está Como vocês podem ver tem um símbolo da AFC Champions League do lado dele ali E ele é daquele time ali Al Saad, né? Al Saad, 39 anos O que que acontece galera? Essa cartinha do Xavi aqui É quando ele jogava a bola ainda Ele aposentou recentemente E na temporada passada Se eu não me engano E até a temporada passada Ele jogava pra esse time do Al Saad E a UEFA Champions League Asiática UEFA Champions League Asiática é foda, né? A Champions League Asiática Que tem no jogo É da temporada passada Então tem a cartinha dele ainda no jogo E esses dias E esses dias saiu por empréstimo O Xavi aí E eu fui lá e comprei Tem os passes maravilhosos Como vocês podem ver ali 92 de passe rasteiro 89 de passe alto 86 de controle de bola 85 de curva 86 de chute colocado Então o que que o Xavi não perdeu Nunca Até no fim da carreira Foi a sua classe Aquela coisa que marcou ele Ao longo da sua carreira Ele não foi um velocista, né? Mas aqui no final da carreira Ele tava mais foda ainda, né? 61 de velocidade 61 de aceleração Ele também nunca foi um grande defensor, cara Nunca foi O Xavi nunca foi O negócio do Xavi era os passes, mano A articulação A criação de jogadas no meio campo, né? Fazer o meio campo funcionar Mas ele nunca foi tipo um Vamos supor assim Um cara que Aquele volante foda, né? Ele nunca foi aquele tipo Cão de guarda Ele sabia defender Só que ele não era um cão de guarda Era tipo o Iniesta assim também, né? Ele sabia defender melhor que o Iniesta Só que Ele nunca foi o grande Aquela grande coisa que ficou Que fez o Xavi ser conhecido, né? Bom, então ele tem 67 de talento defensivo No seu último ano de carreira 61 de desarme O que a gente vai fazer aqui no dia de hoje, tá, galera? Eu botei ele aqui no time do Xamã Clube E ele vai jogar nesse time aqui, tá, galera? Vai jogar aí de meio atacante Já que ele tava velhinho Vamos botar ele mais pra frente Mas ainda assim, meio atacante é uma posição que, né? É tipo o Daniel Alves Que era lateral direito Virou meio atacante no São Paulo agora O Xavi Deu uma avançada, né? Porque normalmente ele jogava aqui, né, velho? Num lugar onde tá o Hélix, assim Um segundo volante ali, né? Tinha o Sérgio Busquet O Xavi E o Iniesta, né? Então... Aqui ele vai ficar um pouco mais pra frente Beleza? Porque o overall fica até o mesmo Só de volante que ele desce pra 77 Mas beleza, vamos lá então, galera Vamos jogar então com o Xavi Hernandes Aqui no PES 2020 Vamos lá, vamos ver se ele dá uns passes bons pro Cristiano Ronaldo Ou se ele não faz nada Mas é legal ter um Legend aí Vamos jogar uma partida ranqueada normal mesmo Vamos lá É isso aí, galera Encontrei o adversário aí O Jarbas Batu Jarbas Batu Ele tem 709 pontos semanais Caralho Bebendo e jogando Caralho, o cara bebe todo dia Porque o cara joga todo dia Pra ter tanto ponto assim Ah, senhor, pode ter ganhado de um cara muito foda Enfim, vamos ver a lista de usuários aqui Vamos ver Jarbas Batu Ele é perito lá no Match Day Tem 623 partidas Como consegue ter 600 partidas Eu tenho 33 nessa conta Na outra conta eu devo ter uma 60 Nossa, não tem como jogar tanta partida no PES 2020 Tá aí, o Xavi veio pro lado Beleza, show de bola Vamos jogar então com o Xavi O time do cara tem o Royce normal Eu acho que é o normal ou é um tunado Eu acho que é o normal, cara Tem o Griezmann, o Moratinha Moratinha tunado, provavelmente, né Arthur Mano, todo mundo tem mais de 90 no time dele Vamos ver qual Mano Todo mundo Só o Arreola Não tem 90 de overall no time dele Que beleza Bom, vamos tirar aqui então O Gilson que tá pra baixo Vai jogar o Angel de Maria e o Mané Cristiano Ronaldo Xavi Partey Eriksen Sócrates O Marquinhos O Varran O Carvajal E vou testar o Walker O Walker tá pra cima Vamos testar o Walker também nessa partida O Walker Marquinhos Varran Sócrates E o Courtois no gol Porque meus outros dois goleiros estão e Né, estou jogando aqui na quarta-feira Amanhã deve virar essa bagaça aí Pagaça Vamos lá É isso aí, galera Estamos aqui no famoso estádio do escorpião Para Xamã Club Time do cara Bebendo e jogando com um monte de leste Ele estranha Típico jogador de peste Ele tem 700 pontos ilusórios Mano, se a gente ganhar esse jogo aqui Ainda mais puxável ali Não vamos ganhar Não vamos ganhar, né? É É a jogadinha manjada Que eu caí E o gol do cara E o gol do cara Mano, vamos fingir que nada aconteceu Vamos fingir Do fundo do coração Vamos fingir que nada aconteceu agora aqui Você viu que o passo foi do Xavi, né? Você viu que o passo do Cristiano Ronaldo Foi do Xavi, Hernandes Vamos fingir que nada aconteceu Começa o jogo Rolou o Belão O cara sabe o que eu vou fazer Eu vou pausar Vou botar o Xavi de Pivô de contra-ataque, mano Pra ele não cansar Provavelmente ele cansa rápido Falta na juízo Falta na juízo Beleza Vou até pausar aqui agora Pra botar o Xavi de pivô de contra-ataque Porque senão ele vai ficar morto, mano Aí vai ficar zoado Vamos lá então Vamos aqui Táticas avançadas Sancoragem eu não quero Pivô de contra-ataque Eu quero não o Eriksen E sim o Xavi Hernandes Beleza? Vamos lá bater a falta Provavelmente ele controla o goleiro Ele vai controlar o goleiro Acho que, mano Se fosse um pouquinho mais baixo Ele nem controla o goleiro Ele pegava, hein Arreola Ficou assustado nessa jogada Arreola ficou assustado nessa jogada Xavi Hernandes Mandou Serviu aqui pro Pro Angelo de Maria Cristiano Ronaldo Mandou pro Xavi Opa Que isso Categoria, né, mano Categoria Categoria O Iniesta era melhor Nesses dribles curtos Mas o Xavi também era bom Nossa, olha o bate-mode Tá louco Tá louco Tive duas oportunidades de fazer o gol E despertei as duas Com o Christian Eriksen Vai Socrates Podia ganhar de cabeça Não ganhou Thomas Parton Entrou a bola bateu Vai sobrar ali no Tonho Cross Tonho Cross manda a bola Bate no Marquinho Sobra ali pro Thomas Parton Do cara Manda a bola pra Antoine Antoine manda a bola aqui Pro Moratinha Isso O jogo tá lá em cá, hein O jogo tá lá em cá Depois que começou, né Daquele um a um Ninguém viu Finge que nunca existiu Porque pela madrugada Aí eu tô fazendo essas cagadas Acabei de fazer isso aqui No FIFA Boa Thomas Parton Thomas Parton Aí o Xavi é o passe Quem não é de costume dele Manda a bola pra frente Pro Antoine É É É É o gol do cara Aí o Antoine Não vai fazer a comemoração Do Fortnite Porque, né Porque é do Fortnite Não é do Pesta Por isso Por isso que ele faz isso aí É o gol do Antoine Olha lá Caguei ali com o Socrates, mano Tentei avançar pra pegar Eu sempre faço isso E vou continuar fazendo Até o fim da minha vida Isso aí tem coisas que nunca mudam Nossa, que pancada Que deu o party ali, hein, velho Puta lá a miséria, hein, velho Tá de brinco Ê Liga, liga, liga Barrando Eriksen Tirou pra frente Mas tirou tudo errado Sobrou Pra dentro da área É É É o PES 2016 Entrando em ação É o gol do cara Que gol fácil, cara Parece que Parece que eu nunca joguei um jogo na minha vida, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai E lá vem mais, meu amigo Olha só que absurdo Era um vídeo festivo É É É É É É 19 minutos E o 4x1 está instaurado no placar E eu miro pro lado, passa, a bola vai pro outro Tá perdido Tá perdido É Brasil e Alemanha É Brasil e Alemanha E lá vem mais Olha só que absurdo Tira ali as águas Não dá pra fazer vídeo festivo nesse PES Porque tudo é apelação, né Tudo é jogador com uns 49 quadrilhões de overall Ah, Cristiano Eu também tenho Eu também tenho Pelo, alguém não é possível, cara Sentiu o controle vibrando? Eu acho que não Foi direto pra fora Direto pra fora, Cristiano Ronaldo Tiro de meta 4x1 pro cara Eu acho que o Chave não merece isso, né Por isso que o Chave aposentou, né No final da carreira Porque ele tava sofrendo esse tipo de coisa Varrando Toma as parte E manda a bola embaixo pro Sadio Aí o Sadio arrancou Fecha a bola pro primeiro Mas toma e Fica esse jogo feio Arremesso lateral Nossa, 4x1 Tá esperando Mas beleza O cara tem 700 pontos ilusórios O cara tem 600 partidas no PES 2020 600 partidas Como Haja coração Pra jogar 600 partidas Sem nada Tudo igual Aí beleza, né Cada um é cada um Por que o Cristiano adiantou Tanto essa bola, cara Não tem nenhum motivo Pra ele ter adiantado Tanto essa bola Vamos lá Caralho, meu Os jogadores ficam dando voltas No globo, cara Eu venho chegando O Morata É É o quinto Não Tudo bem Eu tomo a maior Ensacada aqui Mas eu não dou kit Maior ensacada A história do Charmão Não, acho que aquele 13 Nunca será superado Pode ser que seja hoje Cristiano Ah, beleza Goleiro é o Dida Não, porque o Dida não é bom no jogo O bom é os jogadores especiais Que a Konami lança Esses são bons, cara Erickson cruzou pra dentro da área Vai tentar um toque de cabeça Afasta a zaga Puta, eu arranjei um método De bater o escanteio E não fiz, cara Tem que lembrar no próximo escanteio Aí tá o Xavi Hernandez Isso aí é falta Foi falta dele Falta dele Falta dele É dói demais 5x1 pro time do cara Aí, mano Dá uma dolorida, né Olha só a zaga parando É Os jogadores não reagem, cara Eu aperto os botões E os jogadores não reagem, cara Porra, mano Aí, vamos Mas vai ter um vídeo Pra vocês dar risada aqui Pô, era pra ser um vídeo legal, cara Pra mim, cara Parabéns, hein Faltou só combinar com o adversário, cara Xavi bateu pro gol na trave Xavi pegou o rebote Pelo menos tem gol do Xavi É É É do Xamã Clube Xavi Hernandez É o nome do cara Pelo menos tem gol do cara Pelo menos tem gol do cara Pra não ficar tão triste esse vídeo, né, velho Porra, pô Tô fazendo um vídeo pro cara, mano Vou lá e tomo uma ensacada aqui no time do cara Porra, mano Tá de brincadeira Ó, agora tô feliz Agora, agora eu tô feliz Porra Ia postar um vídeo nada a ver Lá, Xavi Hernandez Tudo no título bonitinho Pra tomar ensacada, tá, né Pelo menos agora tem um Tô tomando ensacada aí Isso, isso mudou? Não mudou Mas pelo menos agora Pelo menos agora Pô, apertar duas vezes o botão Não funciona mais nesse pé, cara No outro pé ele dava um bote Cartão vermelho No outro pé ele dava um bote Tipo, um bote Agora ele segura o jogador De pé de 2020 Isso é foda Aí expulsa o jogador mesmo É foda, cara Não pode mais fazer isso Dói demais Vai entrar em campo ali o O cara vai ralar Vou ter que sacar o futebol do Sadio Mané O Thomas Partey continua ali Vai entrar em campo o cara vai ralar O cara vai ralar em campo A gente tá com um a menos agora E vai ter o sétimo gol Provavelmente do cara Vai bater ali o Marco Reus Marco Reus Pega, Courtois Defesaça Se não tivesse controlado o goleiro Teria sido o gol Reus Porra, Di Maria Pô, beleza O jogador meu deu um bote Que milagre Acabou logo o primeiro tempo Pelo amor dos meus filhos Cara, por que vocês estão tão avançados, gente Por que vocês estão tão avançados, cara Por que vocês estão Toda hora Vocês estão tomando bola nas costas Os jogadores Toda hora, cara O Juiz Apita Pra terminar o primeiro tempo Cara, a gente vai tentar Não tomar menos Pra não chegar a 10 No segundo tempo, cara Não tentando não tomar menos É o que tem que fazer, cara Porra, cara Vocês estão, mano Vocês estão loucos da cabeça, cara Tô maluco, cara Tomando Tô só bola nas costas, cara Pô, eu sempre joguei Com essa defesa desse jeito No PES 2019 Nesse PES 2020 Eu falei, não Vamos ser diferente Vai ser diferente É o caralho Vai jogar na Na barra da retranca mesmo Que se foda É, só dá pra jogar na retranca No PES Então eu vou jogar na retranca Não tem problema nenhum Vamos lá, galera Segundo tempo Rolou, melão Começa Xamã Clube Time do cara A segunda etapa Vamos ver se o time do Xamã Clube Consegue não tomar Não tomar mais gols No segundo tempo Seria legal, tá? Tem jogada que não dá Nem pra comentar No Pro Evolution Soccer, né Uma raiva do cara O cara pausou pra aqui O cara tá ganhando 6x2 Ele quer que eu quitte Eu não vou quitar Vou jogar até o final Até o último segundo É isso Vamos jogar futebol, cara Vai, futebol é isso aí Respeito Continua fazendo os gols E acabou outra Porra Vai Toque de cabeça Não consegue O cara usou todo o pause Do intervalo Olha, não consigo tirar a bola daqui Não consigo Não consigo E não vou conseguir pelo jeito Vai ficar nessa Dá o bote aí Bola pra cima Pega o Courtois O problema é o Courtois Chave de cabeça Isso Aí é bonito, hein Chave Hernandes Dominou Cristiano Ronaldo Mandou pra Chave Chave mandou pra Cristiano Cristiano arrancou Partiu da divulgação Cristiano 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 Estou reto Estou reto Cristiano Tem que aparecer O futebol do Cristiano Ronaldo Vai aparecer Que tal aparecer Se fosse PES 2016 Eu tinha esperanças De empatar o jogo Juro por Deus Mas como é PES 2020 Acho que não Falta Foi Couro Que aconteceu mesmo Couro e os bug da defesa Uns dois gols ali Eu apertava desesperado Pro jogador responder Meu comando Não respondia Mas beleza Mas beleza Se acontece comigo Deve acontecer com o cara também Podia acontecer agora Inclusive Podia acontecer agora Pênalti Driba em raio X Não vai funcionar Toma as partes Pô, estou tomando uma puta De uma ensacada O senhor vai querer Aparecer ainda O senhor quer dar o seu show Então faz seu show A gente bota aí Uma abertura Eu não vou fazer uma abertura Pro seu juiz Mas merecia Uma abertura pro juiz Pra ver se ele aparece Falta Agora não é Agora vai ser Ai meu Deus do céu Vai, manda bola Manda o Ana de Maria Xavi Hernandes Cristiano O Cristiano desligou Deslizou pra frente Entrou Olimpíadas de inverno Modo patins Vem chegando Bateu pro gol Falta minha Falta minha É óbvio que falta minha É óbvio que falta minha Vamos ver se o Royce faz daí Eu acho que o cara vai fazer o gol Eu acho que o cara vai fazer o gol Quer ver? Ele vai bater com o Tonho Vai fazer o gol Bateu o Tonho Defesaça de cultuar Mas é meio padrão essa defesa Acho que eu já vi um monte de vezes essa animação Aqui o meu juiz da pênalti Não duvido Tira o Varrani Não, o Varrani de primeirinha Varrani Ah, pra que essa falta? Toma as portas dentro ali, cara Pô, isso aqui é emoções em pé Caralho Porra, eu quero criar um vídeo Pra dar uma puta comemoração Ah, vamos lá É o Xavi Hernandes Ah, que legal Porra, vou lá Toma uma puta de uma ensacada Perder não é legal Foda-se Vai se fuder também, caralho Ah, vai tomar no cu Olha a ensacada que eu tô tomando Vem chegando o Cristiano Ronaldo Arrancou e invadiu Era Cristiano Cristiano Ei, Cristiano Vai vandar aqui de cabeça Tira aí Seleciona outro jogador Pelo amor de Deus, cara É pedir muito É pedir muito Selecionar o jogador Então não deixa a opção Tira a opção E começa a selecionar Automático o jogador Então Xavi Hernandes Mandou a bola lá Tipo de Maria Se fosse o Cristiano Tinha pega, hein Se fosse o Cristiano Tinha pega, hein Arthur Ai não, né, Arthur Tem um certo limite O futebol, né O futebol tem um certo limite Olha a bola lá Tipo do Cristiano Nossa, não chutou Tinha certeza Que pelo menos ele ia chutar Eu poderia pegar Pelo menos O cara vai rala Manda a bola pra Cristiano Vai acabar o jogo 6x2 Nada acontece Segundo tempo De Maria Puxou Mandou a bola pro Cristiano Cristiano É do Xaman Clube É dele É de Cristiano Ronaldo Pra ficar menos feio Pro Xavi Hernandes Xavi Hernandes não merece Agora 3 gols Diferença não é goleada Na minha opinião Tudo bem O cara fez 6 Aí não, né É um jogador profissional Um jogador profissional Numa rádio católica Fazer um negócio desse É pá demais Bateu pro gol Pega Courtois Se tivesse mais tempo Se tivesse um terceiro tempo De futebol de areia Se tivesse um terceiro tempo Tipo do Milton Neves Ou futebol de areia Vai De Maria Vai que é tua Vai que é tua De Maria Caralho Um tapelão zagueiro Você tá louco Não tá impedido Por causa do Kyle Walker Boa Courtois O goleiro ligou Caralho Quando o goleiro liga Funciona Quando o goleiro liga Funciona Nossa senhora Me dê a mão Cuide do meu coração Bateu pro gol Courtois O jogo acabou No intervalo Todo desapercebido Mas pelo menos No segundo tempo Eu tô ganhando de 1 a 0 Ah, por que que eu falo Essas coisas, né Mano Eu não vou querer Confortar a minha mente Tipo Precisamente É, enganar Mano Tomou um couro Acabou, mano Aceita a derrota Aceita que você é um fracasso Aceita 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 que dá em menos Como diria As coisas de Orkut E pau no cu do Orkut Também E se você postava Essas merdas Essas frases no Orkut Tomara que você Seja excluído Das redes sociais Tá que pariu Vai, tira Carvajal Angelina de Maria Vai acabar o jogo Estamos pelos acréscimos Do seu juiz Chave Caralho que coisa horrorosa Tá acontecendo aqui Ah, olha o Chave Mano É pra encerrar a carreira É fim de jogo Seis para o time do cara Três para o time do Xamã No clube No final das contas Não foi tão ruim Parecia que ia ser muito pior Mas não foi tão ruim No final das contas Mas é isso aí, galera Eu mostrei pra vocês O futebol do Xavi Fernandes, ele fez um gol Mas você viu que ele passa ali Ele tem articulação No meio-câmbulo Ele consegue passar bem a bola Ele tirou até 6,5 É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor, comenta e avalia Me siga no Twitter Arroba Xamã Games E um forte abraço Valeu